Eu ia começar, né, assim. Eu já fiz alguns concursos públicos, mas, por exemplo, na minha área ou na área que eu trabalhava. Eu trabalhava com o mercado financeiro, também sou engenheira de formação, engenheira eletricista, mas eu nunca tinha parado para ficar trabalhando, perdão, para ficar estudando, para virar concurseira. Nunca tinha tido, porque eu trabalho, né, e aí eu não tinha tempo, não tinha condições, mas aí você entra na minha história, em janeiro de 2021, eu coloquei isso na minha cabeça, vamos ver, vamos começar, então, a tentar concurso. E aí você fez esse convite para mudar de vida, né, e mudar de vida, Giovana, é uma atitude, né, é um compromisso, né, e muito, com muita tranquilidade, com muita, como é que eu posso dizer, com muita autoridade, você perdeu esse comando, aí eu aceitei. E aí começamos essa jornada. Pois bem, em janeiro de 2021, o único concurso que a gente tinha, em plena pandemia, o único concurso que a gente tinha era o de João Pessoa da Prefeitura, João Pessoa, e assistente administrativo. E ele estava marcado para março, mas depois foi marcado para junho, tudo bem, fizemos a prova, foi péssimo, péssimo, péssimo o resultado. E aí a gente vinha, né, estudando e tudo, mas, assim, foi muito ruim o resultado. Então, eu comecei em janeiro, e em junho a gente teve essa prova de João Pessoa, e quando eu me lembro demais, eu gosto muito dessa parte, a gente fez a prova dia 13 de junho, um dia depois você fez uma live fazendo o, trabalhando, né, fazendo o gabarito, e eu fui péssima, todo mundo também falando que foi muito péssimo, o resultado e a desenvoltura e tudo mais, mas você pegou, falou uma coisa que realmente também, mais uma vez, mudou meu rumo, né, você disse assim, gente, realmente a prova não foi boa, mas hoje você vai parar por aqui, vai descansar, vai pensar em outra coisa. Amanhã não estude, não. Vá fazer qualquer outra coisa, mas depois de amanhã volto a estudar, tá certo? Porque acontece, vamos embora, esse tipo de banca aí, isso aqui, vamos embora. E aí isso foi junho, então julho, agosto, em setembro eu fiz a prova da PB Saúde, a fundação aqui na Paraíba, que tá responsável hoje pela gestão hospitalar do estado, e aí eu fiz o concurso e, graças a Deus, a gente teve um excelente resultado. Eu agora consigo fazer planos para o meu futuro, de outra forma, junto, em conjunto ou não, com os meus filhos, mas é uma outra perspectiva de vida que se abre. E eu não quero mais deixar nada para depois, mas eu voltei a ter sonhos que eu não estava tendo há algum tempo. Esse meu encontro com você não foi acaso. A metodologia que você traz, o formato, foi a espiritualidade que me colocou com você, foi Deus que me colocou, você me colocou você no caminho. A metodologia e o material faz toda a diferença. É como estudar. Então, eu falo muito de uma coisa que você incessantemente fala nas suas aulas, nas suas lives, que é a busca da inteligência de prova. E se você me deixar falando todos os pontos que eu tiro dessa inteligência de prova, é muita coisa que eu trago, inclusive, até hoje na minha vida. É uma situação onde você faz uma leitura e você consegue tirar coisas dali e consegue dar uma resposta com mais acertividade. Então, assim, no caso das questões, no caso dos assuntos, você sempre trabalhava a coisa de perceba a prova. Não adianta a questão. Eu lembro muito disso. Às vezes, a questão é de procurar saber o que a questão quer. Qual é a resposta? O que a questão quer ser respondida? Então, às vezes, você tem lá a letra A, o conceito está certo. A letra B, o conceito também está certo. Mas não é a resposta. Você tem que buscar o que a pergunta te chama para poder responder. Na verdade, a parte de cronograma de estudos, eu saí um pouquinho na tangente, porque eu tive que realmente adaptar o tempo que eu tinha. Então, assim, eu não conseguia, de fato, eu, por algumas leituras, eu não conseguia fazer. Eu pulava um pouquinho mais. Eu tentava adaptar ao meu dia a dia. Como você sabe, bem frisou. Eu trabalhava e tenho dois tílios. Mas aí também tem outro ponto. Eu sou dona de casa também. Tudo, sou idiota. Tudo é comigo. Então, às vezes, por exemplo, uma aula que eu queria um pouco, aprofundar um pouco mais, foi uma live sua. Era você falando, eu lavando o prato, eu organizando roupa, eu vendo como é que se farda do menino está ok, se já tem almoço para amanhã. Então, assim, eu não podia deixar nenhum prato cair. Então, eu não podia ficar tão... Às vezes, no trabalho, em alguma atividade, eu conseguia fazer um tempo melhor. Sobrava um tempinho, eu ia lá e começava. Então, eu não conseguia ser tão disciplinada nesse sentido, porque, realmente, eu tive que me adaptar e os horários tiveram que se adaptar. A gente teve que entrar num acordo. Decidir se dedicar a estudar para concurso é algo que envolve, com certeza, envolve responsabilidade, envolve motivação, envolve compromisso. Tente se entender nisso aí. Tente se visualizar se dedicando a isso aí. Às vezes, até essas coisas, às vezes, com família, não sei o quê, deixe isso para lá. Tente administrar também isso, essa coisa. Vixe isso, vixe aquilo, comentários, não sei o quê. Veja, é compromisso, é decisão. E aí, vá lá dentro de você, veja, visualize como é que vai ser isso, para poder você visualizar como é que você pode mapear, fazer o seu plano pessoal, com todas essas ferramentas, com todo esse conteúdo, com todas essas ajudas que a plataforma, inclusive, vem acrescentar. Às vezes, é muita coisa, você não sabe o que fazer, mas, basicamente, você tem que começar com a decisão, você tem que começar com respeito ao que você decidiu, e, gente, qualquer tipo de estudo vai agregar valor a você como pessoa e a profissional também que você é. Então, tudo vai ajudar. É decisão, é compromisso, é respeito e força. E pensar uma coisa que eu também estou escutando muito, é pensar que é por um tempo da vida, por exemplo, esse sacrifício que você vai fazer, esse compromisso. É por um período da sua vida que você vai fazer. E, em algum momento, isso vai ter um ponto ali que, talvez, para mim, foi nove meses. Mas, para outras pessoas, pode ser diferente. Cada um tem um timing diferente. Mas, aí, não deixe. Motivação, a gente tem que tomar... É como banho, tem que tomar todo dia. Então, motivação. Às vezes, a gente está meio aqueado. Vai, então, num assunto que você gosta mais para ver se ele motiva. E, depois, no outro dia que você está melhorzinho, aí vai num assunto que você não tem mais tanto. E, assim, vai. Mas, é uma coisa de você com você mesmo. Você tem que se motivar. Você tem que respeitar a qualidade de todo o tempo, de toda a energia que você está colocando ali naquele sonho, naquela vontade, naquele planejamento que você está tendo. Tenha respeito a isso. Dedique-se a isso.